Moça, licença, você sabe onde fica o leite? Nossa, onde será? Não, vamos procurar, porque aqui não deve ser, né? Aqui, onde está escrito o leite, que tem um monte de leite, realmente não deve ser. Moça, licença, tudo bem? Eu queria esse eugurte, mas com a embalagem preta. Você pode me ajudar? Ah, moça, essa aqui é a única embalagem que tem, tá? Eu queria a preta mesmo. Você pode verificar pra mim? Aí você vê que o fabricante, né? Que não sou eu que faço garrafa, tá? Eu só trabalho aqui mesmo. Você pode chamar o gerente pra mim, por favor? Chama você, porra! Tem, você sabe onde fica o café? Você tem problema de visão? Não, por quê? Sabe ler? Sei. Então não é difícil, né? Ah, não percebi. É, tá escrito aqui, não é à toa. Moça, tudo bem? É normal o alface estar assim, dessa cor? Então, aí você pode perguntar pra quem plantou, né? O alface. Eu tenho cara de quem planta alface, eu só coloco ele aqui, ó. Pra você vir aqui e pegar. Aí agora fica perguntando... Ah, a cor do alface, não sei. Gente, quanto será que tem? Moça, quantos ovos tem aqui, você sabe? Deixa eu ver, moça. Deixa eu... Isso aqui é um 20, não? Moça, onde que tá o preço do chocolate? Ah, achei, obrigado. Imagina. Moça, você pode me ajudar? Eu não tô achando... Eu também não. Também não sei. Mas se você procurar direito, talvez você ache, tá? Tô ocupada. Não sei se você percebeu. Deve ser cansativo, né, trabalhar aqui. Aqui? Imagina, é ótimo. Eu amo. Eu acordei 5 horas da manhã, peguei 7 ônibus, 12 metrôs e cheguei. Mas eu adoro. É, a gente fica até 11 horas da noite, mas eu queria ficar mais. É porque fecha ali o mercado. Se eu pudesse, eu passava, virava a noite de equipe, de tão ótimo que ia trabalhar aqui. Inclusive, com essa presença de vocês, clientes incríveis, cheio dessas perguntas ótimas. Que legal, tá bom. Então, é licença que eu tenho que trabalhar, já que eu amo, né? Tchau, 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 tchau.